E outra, pause o vídeo, não fique aí só olhando aí na zona de conforto e tal, pause o vídeo, lê, tenta fazer e depois veja a resolução. E vamos de acima, cara, vamos vencer essa parada, beleza? Então vamos lá? Então a questão número 4, quando nós fizemos 3 de energia, agora vamos fazer mais 3 de termologia. E essa questão é a seguinte, ainda em 2013, ela fala que os aquecedores solares são usados em residências, que têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30, por isso deve-se misturar água quente, água aquecida, com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Bom, ele quer a temperatura ideal, ele quer a temperatura de 25. No final, as duas, tem que troca de calor, então, e as duas, a temperatura final tem que chegar para o cara tomar o banho a 25 graus Celsius. Como que você vai resolver essa questão? Bom, você vai usar a equação fundamental da calorimetria. Nós temos aqui a fonte quente, a massa da fonte quente, o coeficiente de... Coeficiente, não, o calor específico e a variação da temperatura da fonte quente. Temos aqui, ó, a quantidade de calor, essa aqui é chamada quantidade de calor, da fonte fria, a massa da fonte fria, o calor específico e a variação da temperatura da fonte fria. Como você vai resolver essa parada, cara? Você tem que lembrar o seguinte, numa troca de calor, suponha que não está trocando calor com o ambiente, né? A soma da quantidade de calor da fonte quente com a soma fria tem que dar zero. Uma vai receber, outra vai ceder. Então, até atingir o quê? O equilíbrio térmico, beleza? Então, eu posso botar isso aqui para o outro lado, beleza? E igualar. Olha só, tudo joinha, aqui está o sinal negativo, né? E agora eu tenho que saber o seguinte, ele não deu a massa, não deu calor específico, só deu a variação de temperatura. A fria, a fria eu sei que está a 25, o ideal vai chegar a 30, então você vai botar aqui. E a quente? A quente, ela começa a 70 e tem que sair a 30. Então, como vai ficar? Assim, está vendo aqui? Observe aqui, 30. 30 é a final, menos inicial. De quem? Da fria, da fonte fria. E essa daqui? Ela começava inicial a 70, 70 graus. Então, termina a 30. Joia? Então, só substituir a variação de temperatura aqui, ó. Isso aqui que pega a galera, tá? Então, feito isso, agora sim, vamos fazer a diferença. Aqui vai dar 5 e lá vai dar menos 40. Olha, o negativo multiplicando aqui, ó. Eu vou passar ele multiplicando, ó. Então, vai ficar tudo positivo, ó. Beleza? Agora sim, o calor específico é igual nos dois, eu posso cortar. Então, ele quer a razão entre as massas. Então, eu vou dividir uma massa pela outra. A massa quente dividida pela massa fria. Então, vai ficar 5 sobre 40. E simplificado, divido por 5 e divido por 5, vai dar 5 sobre 8. E dividido vai dar 0,125. Logo, a resposta é a letra B. Joia? Então, tá aí uma questãozinha do Enem 2013 sobre calorimetria. Questão 5, Enem PPL 2012. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetou a determinação do valor calórico de determinados alimentos. Da seguinte forma, colocou a massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente, foi queimada uma determinada de massa de alimento. Beleza, né? Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama de alimento libera. Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Bom, galera, essa questão é semelhante a um do outro. Você tem que lembrar que, para medir o calor, a gente usa a equação fundamental da calorimetria. Q é igual a NcΔθ. Ou ΔT, né? Então, nessa situação aqui, ele, para determinar qual instrumento que ele precisa, então, clonômetro, não tem nada a ver com essa equação, né? Dinamômetro, também não. Termômetro, sim, precisa de um termômetro para medir quem? Isso aqui, ó, temperatura. Radiômetro? Radiômetro mede radiação, não tem nada a ver com isso aqui. E potenciômetro? Também não. Então, a resposta, galera, é letra C, questão muito tranquila, beleza? Então, aí, feito para vocês. Questão 6, Enem PPL 2012 também. Em dias com baixa temperatura, as pessoas utilizam casacos ou brusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro, com virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimentos de lã diminui a sensação de frio, por quê? Aí, vamos lá, vamos analisar as questões. Possui a propriedade de gerar calor. Ô, cara, lã não gera calor, gente. Calor e energia térmica em trânsito, só existe calor quando houver dois corpos de temperaturas diferentes. Nada assim que não vai gerar. Só vai existir calor quando o cara tiver uma temperatura diferente. Se tiver temperaturas iguais, não existe calor. Então, não tem esse negócio de gerar. A lã não gera calor. É constituída por material denso, o que permite a entrada do ar frio. Cara, o ar frio... O ar, não existe entrada de ar frio. Existe... O frio é a ausência de calor. Então, se tenta entender essa questão, se não tem entrada... O ar frio está entrando, sei lá o quê. Esses termos são usados erroneamente. O certo é falar que o... Nossa, estou perdendo muito calor ou estou recebendo muito calor. Estou recebendo muito calor, né? O pessoal que está quente, as pessoas falam... O certo é dizer que está recebendo calor. Quando está frio, você está perdendo muito calor, né? Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Sim, o uso... Cara, as brusas, as águas, tudo que a gente usa é isolante para evitar que a gente perca. Por quê? A temperatura do nosso corpo é 37, aproximadamente. E a temperatura, quando está frio, ela está 20. Então, a gente começa a perder calor para o ambiente. A gente usa o quê? Uma brusa para evitar essa perda. Um isolante térmico. Então, a letra C está correta. Tem como principal característica a absorção de calor, facilitando... Não, não absorve calor. Isso aí, como eu falei com vocês. Estar em contato direto com o corpo humano facilita a transferência de calor por condução. Não, não tem nada a ver. Condução é outra coisa, gente. Então, a única alternativa que pode ser é a letra C, né? Diminui a taxa de transferência de calor por meio externo. Não permite que o nosso corpo toque calor com o ambiente. Então, é um isolante térmico. Beleza, galera? Essa questãozinha caiu no Enem 2016. E ela fala o seguinte, galera. Olha só. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa em uma de plástico e outra de alumínio sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se em uma temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que ele coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. E os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá... Qual bandeja que vai ocorrer, então, galera? Você coloca gelo. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre o que é isso. Está vendo isso aí? Nós temos um experimento aqui, gente. Se você pegar uma bexiga com ar... Olha só. Uma bexiga com ar, ela estoura. Como se aproximar da vela acesa. Mas se você botar essa bexiga com água, água no seu interior, ela não estoura. Intrigante, não é? Então, gente, com esse experimento, o papel enrolado, papel higiênico enrolado na lata, se você aproximar também da vela, ele não se queima. O calor vai se distribuir pela latinha e o papel não queima. A mesma coisa, esses dois experimentos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum, gente, é uma coisa chamada condutividade térmica. Olha só. Prata, cobre, alumínio, são os metais, em gerais, os metais, eles têm alta condutividade térmica. Repare só. Então, olha só. Vamos reparar o seguinte. Essa bexiga aqui, em relação ao ar. Olha só a condutividade. A bexiga com água, ela aumenta a condutividade térmica. Olha só. Aqui é 0,61. E já o ar é 0,026. Então, o calor, ele vai se distribuir internamente aqui, e não vai deixar a bexiga estourar. Já a lata, a mesma coisa. O papel higiênico, se você pegar ele sozinho, ele queima rapidinho. Porém, ele enrolado na lata, o calor vai se distribuir, não vai se concentrar em um ponto. Então, ele vai todo se distribuir pela lata. Devido ao metal, o alumínio tem alta condutividade térmica. Beleza, galera. Explicado por isso, então, o fluxo de calor aqui. Então, para saber qual a resposta correta aqui, seria a letra A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica, que é a de plástico. Beleza? Estamos entendidos? Então, está aí as outras alternativas. Nem vou ler, porque não tem nada a ver. Acho que só por eu ter me mostrado já o experimento, já dá para compreender. Beleza? Mas, se tiver alguma dúvida, vocês deixam aí no comentário. Vamos lá para a nossa questão de número 35. Para a instalação de uma parede de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo. Pois, a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando resfriado, torna-se menos denso, opa, torna-se mais denso, e sofrem um deslocamento ascendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, por quê? Porque colocamos o ar-condicionado, gente, no teto. Veja só, eu peguei uma figura. Repare só, o ar gelado é um ar mais denso, então ele tende a descer, repare aqui, então ele desce e aqui ele começa a trocar calor. O ar mais quente, ele vai ser empurrado, ele vai ocupar o ar mais frio, vai ocupar essa zona aqui de baixo, e o ar quente vai subir. E, ó, o ar quente, ao subir, ele vai entrar aqui, ó, por essa janelazinha, entra pelo tubo e vai embora, ó, descarga de ar quente. É assim que funciona o ar-condicionado, de preferência aquele sprint, né? Tá vendo aqui a tubulação? Beleza! Então, gente, por isso o ar quente, por que o balão sobe? O balão sobe por causa do ar quente. Unicamente o ar quente faz o quê? Diminuiu a densidade do ar e ele se torna mais leve. E assim ele acaba acendendo, né? Acendendo de subir, né, gente? Então, galera, a sugestão aqui, ó, para minimizar é facilitar a circulação do ar, as correntes de ar quente e ar frio. Beleza? Isso aqui se chama convecção. Olha só as alternativas. Diminuir a unidade, a umidade do ar. Olha, a umidade do ar, o vapor de água tem nada a ver com isso, para economizar a energia. Aumentar a taxa de condução? Condução é outra coisa que a gente viu agora, né? Existem materiais com alta produtividade e outros não. Mas aqui, ó, nós estamos mexendo com fluidos. Quando mexer com fluidos, gente, já saiba, é convecção. Tornar-se mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Então, se você olhar as alternativas, são alternativas muito bobas, não tem nada a ver com aquilo que realmente interessa. Vamos lá, questão 36 e nem também 2016. Nos dias frios, é comum ouvir as expressões, esta roupa é quentinha ou então, fecha a janela que o frio não entra. As expressões do senso comum utilizadas estão desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos fria, e muito menos frio entra pela janela. A utilização de expressões como essa, né, roupa quentinha e para o frio não entrar, é inadequada, pois... Vamos lá, galera, vamos ver separadamente cada uma. A roupa absorve a temperatura do corpo e o frio não entra pela janela, o calor é que sai. Olha só, a roupa, gente, é um isolante térmico, a roupa não absorve a temperatura, ela só serve para isolar, beleza? Então, essa alternativa está errada. Letra B, não fornece calor por ser um isolante térmico, beleza, aí está certo. O frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai. Temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas, gente. Temperatura não é energia, é energia em trânsito. Calor quer energia, então não existe temperatura que sai. Letra C, a roupa não é uma fonte de temperatura. Temperatura é o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, o calor é que sai por ela. Gente, calor não existe calor contido. Antigamente, eles acreditavam que calor era uma coisa que os corpos continham. Hoje, a definição de calor, só vai existir calor quando houver dois corpos de temperatura diferente. Se os dois corpos estiverem com a mesma temperatura, não existe calor ali. Eles estão em equilíbrio térmico, beleza? Roupa não é uma fonte de temperatura. Fonte de temperatura, nada a ver isso daqui, gente. Temperatura, como eu te falei, é o grau de agitação térmica. D, o calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. Sim, beleza. O calor está contido no corpo de uma pessoa. Está contido, de novo, o calor está contido no corpo de uma pessoa. E não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Calor é energia em trânsito, gente? Então, a resposta aqui para essa pergunta aí é a letra D. Beleza! Então, vamos ver mais uma questãozinha do Enem. Essa questão, 61, Enem 2012. Galera, vocês vão fazer aquele esquema, tá? Pausa o vídeo agora. Pausa. Leia a questão e responda. E logo, logo, eu vou dizer a resposta. Ou seja, eu vou resolver, né? Pronto. Beleza. Então, vamos lá, galera. Para resolver essa questãozinha, o que você vai fazer, hein? Olha só. Aí você pode reparar que ele fala assim, ó. Parafuso vem primeiro, depois a porca, né? Então, o parafuso tem que ser menor coeficiente que a porca, certo? Então, o parafuso é primeiro. Então, eu poderia pegar o cobre e a prata. Eu podia pegar o cobre, né? O menor. Qualquer menor e um outro maior, né? Olha só. O menor, aço e alumínio. Eu podia pegar qualquer um desses. A combinação daria certo. Mas aí que tá. Olha aqui o que ele fala, ó. O menor crescimento do conjunto. Se ele quer o menor crescimento do conjunto, galera, você tem que pegar o maior e o menor. Ou seja, se há a ordem, o parafuso, você vai pegar o menor. Quem é o menor aqui? O menor desses aqui é a platina, ó. E o maior, que mais dilata? Aí você passa assim o olho, ó. O maior que mais dilata é o chumbo. Então, a porca vai ter que ser o chumbo. E o menor é a platina. Então, a resposta é a letra C. Beleza. Então, você poderia fazer qualquer um. Mas, para ter o menor aquecimento, você tem que pegar os extremos. Aquele que vai conseguir dilatar mais e se livrar. Beleza? Então, fica aí a platina e o chumbo. Joia, a questãozinha que caiu em 2012, BPL. Muito bacana, hein? E essa daqui? De novo, caiu em 2009. Olha só. Então, o que vocês vão fazer? Mesma coisa, galera. Pausa o vídeo, lê e depois eu vou explicar. Beleza? Beleza, então, galera. Vocês já leram. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Primeira coisa, a gente vai tirar os dados. Veja só. A variação de temperatura foi de 5 para 35. Afinal, foi 35. Beleza? Qual foi a variação? Eu saio do 5 e chego no 35. Quanto que variou? Variou 30. Beleza. Então, essa aqui foi a variação. Ele disse que é 20 mil litros, tá? Ele compra o álcool a 5 graus Celsius a 20 mil litros. Então, a gente vai fazer isso daqui. Eu peguei os dados já, né? Eu sei o volume. Eu sei a variação. E tem aqui o coeficiente. O coeficiente de dilatação. Jóia? Então, vou multiplicar isso aí para saber quantos litros esse cara está levando vantagem. Então, vai ficar 20 mil vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, que eu achei aqui. 35 menos 5. Dá 30, né? Então, ele está levando conta aqui. Olha só. O camarada, cara, nesse daí, está levando 600 litros esse pilantra. Olha só. Se deu de bem, 600 litros. Isso aí dá para abastecer quantos carros, galera? Quase 15 carros com tanque completo. Olha só. Então, quanto que ele está ganhando nisso? Bom, aí eu vou olhar para o texto e vou pegar aqui os dados, beleza? Bom, ele é revendido a 1,60. Bom, isso aqui, galera, é a mais. São 20 mil litros. Ele fez esses 20 mil litros virar 20.600, tá? Por causa do aumento da temperatura. Então, isso aqui é só o ganho dele. Isso aqui é a variação. Não é o volume total. É isso daqui. O volume total seria 20, mas isso daqui. 20.600. Então, mas ele quer isso aqui, ó. Então, ele ganhou em cima disso aqui. Quanto que ele ganhou em cima disso daqui? 1,60. Diariamente. E outro dado que ele viu. Após uma semana de vendas. Ele quer saber após uma semana. Então, eu vou multiplicar isso aqui, vezes uma semana, vezes o valor do litro. Olha só. Então, ele ganha 1,60 em 7 dias. Quanto? Vezes isso daqui, ó. A quantidade de litros que ele ganha. Então, vai dar 6.720. Então, qual que resposta que está? Porque ele quer saber uma estimativa. Então, a estimativa vai estar na letra D. Show de bola, né? Olha só que pilantra. Ganhando 6 mil conto de passando a perna aí. Só usando dilatação térmica. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer a 63. 63 caiu em 1999. Olha só. Mais uma questãozinha boa, hein, gente? Vamos lá. Mesmo esquema agora. Pause o vídeo e faça a leitura. A galera fez a leitura tudo direitinho. Vamos ver, então. Vamos montar a linha de raciocínio primeiro, galera. Vamos entender aqui como funciona a dilatação. Nós temos uma temperatura. Você aquece. Se isso aqui estiver até a borda, vai ser uma coisa que vai ser extravasada aqui. Uma quantidade de água. Beleza? Então, quando você aquece, aumenta de volume. Se a temperatura aumenta, você aumenta o volume. E o que acontece aqui, gente? Nós vamos ter, se a gente relacionar aqui, uma densidade menor. Por quê? Se eu aumento o volume para uma mesma massa, uma massa constante, eu aumento o volume e eu tenho uma densidade menor. Show de bola? Na ação é isso? Agora, vamos lá. Beleza? Está ali a densidade menor. Agora, se há uma contração. Se eu diminuo a temperatura e o que vai acontecer? O volume também vai contrair. Vai diminuir o volume e a densidade. Bom, a densidade vai ser maior. Por quê? Olha, esse daqui vai ser menor. Então, para uma mesma massa, com esse aqui menor, a densidade aumenta. Show de bola? Então, agora, assim, com esses dados eu posso responder a vocês. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia? Pois estaria comprando mais massa por litro? Pô, de dia, gente. Olha só. De dia. De dia, né? Vamos pegar o quê? Uma densidade mais quente, né? Por causa do volume de lata. Então, se eu pegar um litro, vamos lá, um volume constante agora. Agora, quem é o constante é o volume, hein? Por um litro. Peguei um litro. Eu vou multiplicar pela densidade e vou ter o quê? Uma massa menor, gente. Olha. Uma massa menor. Por quê? A densidade aqui, a densidade é menor. Beleza? Então, essa daqui está errada. Abastecendo uma temperatura mais baixa, estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Olha só. A massa aqui, a massa 2, olha só. Vamos supor, eu comprei um litro de gasolina, então, volume constante. Se eu pego uma densidade mais fria e multiplico, vou ter uma massa maior. Por quê? A temperatura mais baixa, fria, vamos ter o quê? Uma densidade maior. Então, eu vou multiplicar pelo volume e vou ter uma massa maior. Então, essa aqui é verdadeira. E a última, se fosse vendido a quilo em vez de litro, o problema comercial decorrente de dilatação da gasolina estaria resolvido. Sim, senhor. Com certeza. Porque a massa, nesse caso, seria constante. E aí, você mexendo com a massa, não teria esse problema aí. Beleza, galera. Beleza. Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Essa aí é a questão que caiu em 2011. Galera, mesmo esquema. Pause o vídeo, vai. Pause o vídeo, leia o texto e tenta responder. Logo, logo, chego para a correção. Então, vamos lá, galera. Então, essa aqui é a representação de uma máquina térmica. Olha só como seria. O reservatório quente, esse é o reservatório frio e aqui executa o trabalho. Aqui tem um fluido, ó, que ele fica circulando aqui em terno. Beleza? Então, isso aqui é mais ou menos uma máquina térmica. O que você tem que saber aqui? Olha, o calor da fonte quente a gente vai usar em modo. E o calor da fonte fria também vai ser em modo. Beleza? Então, tá, vamos lá. Aqui nós temos aqui, em todo qualquer livro que você pegar, você vai pegar essa representação aqui. Fonte quente, calor da fonte quente, calor da fonte fria e trabalho. E aqui é a máquina térmica. O que acontece? Como ela opera em ciclo, em ciclo, a variação de energia é zero. Se a variação de energia é zero, o calor é convertido em trabalho. Que é o quê? O calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Jóia? Rendimento da máquina térmica. Você vai pegar o quê? O trabalho executado, né? Dividir por quê? O calor da fonte quente. O quê? O calor da fonte quente é o calor total fornecido. E você quer saber quanto que ela rende? Então, pega o trabalho e divide pela quantidade de calor total. Aí você vai ter o rendimento. Outra coisa também que você pode calcular o rendimento é pegando o trabalho, que é a diferença do calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Então, se for usando matemática aqui, ó, né, frações, você pode obter essa fórmula relação aqui, ó. Basta você botar, ó, esse quê passando pra cá multiplicando vai ficar igual a esse daqui, ó. Então, a outra forma de obter o rendimento. Show? E agora? Essa daqui é uma relação de canô. O canô diz que o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Show de bola? Então, tá. Olha só. Eu posso também obter esse rendimento. O rendimento, galera, é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá aí, galera. Essas são as relações de uma máquina térmica. Essas aí que você precisa saber pra responder aquela pergunta. Agora, vamos lá. O que interessa. É possível converter calor em trabalho totalmente? Olha só. Temos a fonte quente que é transformar tudo em trabalho. Se eu fizer isso, o que vai acontecer aqui com a fonte fria? Cara, se eu converter calor em trabalho, a fonte fria, o calor da fonte fria vai ser igual a zero. Não vai haver troca de calor. Se não há, a temperatura da fonte fria vai ter que ser zero. Olha só. Que é um absurdo. Não pode existir o zero Kelvin aqui. Então, galera, por causa disso que não é possível. Então, de posse dessa informação, você vai ver o quê? Aqui não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Olha só. Convertida. Olha a informação que ele passou aqui. Não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Por quê? Convenção integral de calor em trabalho ser impossível. Aquilo ali, conforme eu te mostrei, é impossível se converter totalmente o calor da fonte quente em trabalho. Por quê? A fonte fria teria que atingir o quê? O zero Kelvin. Joia! Beleza! Vamos para mais uma. Então, vamos lá. Mesmo esquema. Pause o vídeo e tenta fazer, galera. E aí? Fez? Show! Então, vamos lá. O que ele pediu aqui? para aumentar a eficiência na queima de combustível. Como que eu faço para aumentar a eficiência, gente? Eficiência é dado o quê? O 1 sobre a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Para aumentar essa eficiência, eu tenho que fazer o quê? Eles têm que estar nesse intervalo, não é? Então, galera, a resposta aqui, as outras coisas não têm nada a ver. Um dos princípios de determinado segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca vai atingir o ideal. Por que o seu rendimento nunca vai atingir o ideal? Porque para atingir o ideal, a temperatura da fonte fria teria que ser o quê? 0 Kelvin. Aí teria 100%. O calor total seria convertido em trabalho. Mas nunca vai acontecer isso, devido à relação de canô. Beleza? Mais uma questãozinha muito tranquila depois, não é? Então vamos lá, mais outra aqui. Pausa o vídeo agora, dá uma lida e a gente vai ver a relação aqui. Beleza, fez. Então vamos ver aqui, galera, vamos fazer um estudo aqui. Bom, rendimento é igual trabalho sobre o calor da fonte quente. Isso aí a gente já viu, não é? Nós temos que trabalho, ele é igual a pressão vezes variação de volume, certo? Beleza. Aí ele pergunta aqui, ó. Reduzir o volume do recipiente sobre pressão constante. Cara, se eu reduzir o volume do recipiente sobre pressão constante, eu aumento o rendimento, gente? Ele quer que eu aumente o rendimento. Não. Se eu reduzir isso aqui, o trabalho vai ser o quê? Um trabalho menor, um trabalho negativo, né? Está reduzindo, então reduzir é menor o trabalho. Você tem que aumentar o trabalho, você tem que aumentar esses caras aqui. Logo, o rendimento ali, ó, vai ser diminuído. Beleza? Então vamos lá, a alternativa B. B, aumentar o volume do recipiente e reduzir a pressão proporcionalmente. Vamos lá, vamos imaginar aqui, ó. Aumentar o volume e diminuir a pressão. Vai mudar alguma coisa, gente? Ó, se eu aumento o volume e diminuo a pressão, não muda em nada. O trabalho vai continuar o mesmo. Então o rendimento não aumenta. Vamos lá. 3, reduzir o volume do recipiente com a pressão proporcionalmente. Reduzir o volume do recipiente e a pressão proporcionalmente. Poxa, cara, se você for reduzir os dois, não vai dar, né? Você tem que aumentar, certo? Vamos lá, na letra D fala reduzir a pressão dentro do recipiente e manter o volume constante. Bom, galera, se eu reduzir a pressão e manter o volume constante, o que vai acontecer? Ah, não vai dar, né? Você tem que aumentar a pressão. E a última? Aumentar a pressão dentro do recipiente e manter o volume constante. Bom, fica estranho nessa fórmula, né? Trabalho não é igual a variação de volume, mas a pressão não é constante. Quando a pressão varia, a gente usa um gráfico, bicho, para interpretar isso aqui, cara. Todo livro didático de ensino médio ensina você, olha, você tem que calcular a área. Quando a pressão variar, você calcula a área. Então, fica estranho a gente trabalhar com isso daqui, mas a gente pode achar o trabalho através disso daqui, ó. Trabalho não é igual a diferença entre a fonte quente e a fonte fria? Então, vamos esquecer essa fórmula aqui momentaneamente e vamos pensar em torno disso daqui, certo? Trabalha essa diferença entre a fonte quente e a fonte fria. E eu tenho que o rendimento, o rendimento de canô, é a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, certo? Então, vamos lá. Se eu manter o volume constante e aumentar a pressão, aumento de pressão e manter o volume constante, esse aqui é constante, esse aqui é constante. O que vai acontecer com a temperatura, gente? É uma transformação o quê? Isocólica, né? Se eu aumento a pressão, a temperatura aumenta. E se eu aumentar essa temperatura aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o maior rendimento. Pensa assim, se aqui for 10, for 100, dividido. Quanto mais eu aumento a temperatura da fonte quente, joga valores aqui para você ver. Quanto mais eu aumento a temperatura da fonte quente, mais o rendimento aumenta. Então, a resposta é essa, galera. Aumentar a pressão dentro do recipiente e manter o volume constante. Olha, essa daqui pegou, hein? Não foi fácil, não, hein? Tem que sacar as para agora. Vamos lá? Essa daqui também foi bonita, hein, gente? Então, tá. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Enem 2016. Beleza, fez. Então, vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui. Primeira situação. De A para B. O que acontece de A para B? Ele vai de A para B. É um aumento de volume à pressão constante, não é? Joia? De A para B, é um aumento de volume à pressão constante. E de B para C? O que acontece? Olha só. É uma transformação adiabática. De B para C, ó. O que acontece? Aumento de pressão e diminuição de volume, certo? E de C para D, olha só. O volume se mantém constante e a pressão aumenta. Você está comprimindo o fluido lá. E aqui ocorre tal da explosão. Show? E aqui já ocorre a expansão. Beleza? Que é o de D para E. E aqui, de E para B, o pistão continua mantendo o volume, né? De E para B, olha, esse pedacinho aqui, olha, continua mantendo o volume e a válvula libera os gases. E por último, de E para A, o pistão diminui o volume da câmara. Cara, vou te mostrar agora aqui. Isso aqui que é o ciclo óptico. Repare só. Entenda como funciona. Olha só, injeta o fluido. Ó, compressão, olha aqui. Ignição no explode, aí ele desce. Ó, de novo. Injetou o fluido e tal. Beleza? Olhou aqui como funciona? Agora vamos esperar aqui, ó. Vamos lá, começa aqui. Foi, chegou em A, vai para D, ó. Sobe, depois desce e volta. Estamos à expansão, compressão. Aqui, explosão. O volume é constante. Expansão. Esfriamento. Tá tudo espanhol, gente. Mas dá para entender. Então, eu consegui esse gif aqui. Eu achei muito legal. Ele mostra todas as etapas. E fica muito mais claro para você. Você só tem que entender que está na passagem dessa daqui, ó. O que ocorre no gráfico. Você não precisa decorar. Só você entender. Aqui, ó. Aqui é uma expansão. Isso aqui é uma transformação. É uma diabática. E aqui é o quê? É um resfriamento. Então, é assim que vai, ó. Assim que funciona o motor. Show de bola, galera. Beleza? Então, a resposta aqui, então, seria, galera, para as nossas transformações aqui, ó. Seria a letra C. Aqui, ó. O que ocorre é a explosão. Só é a faísca. E ele... A volume constante. Show. Aí, é um aumento de pressão. Show de bola, galera. Estamos entendidos? Bom, sugestão para vocês. Vejam o ciclo do diesel e o ciclo do outro. Dá uma estudadazinha neles, tá? Que se já caiu o outro, pode cair também o ciclo do diesel. Show de bola? Agora, continuando no mesmo esquema, a gente vai fazer questões de 2014, 2015, 2016, 2017. Quais os assuntos? Os assuntos são calor, que é a energia térmica em trânsito. Quantidade de calor sensível, né? Ou pode ser também calor latente. Propagação de calor. Como que o calor se propaga? Existe a condução, convecção e a radiação. Estudos dos gases, transformações gasosas. Equação de Creperon. E as leis da termodinâmica. Então, para você que vai fazer o Enem, esses são os assuntos que mais aparecem na prova. Então, vamos começar aqui vendo algumas questões. Enem, 2014, caiu uma equação que envolve leis termodinâmicas ou transformações gasosas, né? Ao mesmo tempo. Só que aqui, gente, ele não deu dado nenhum. Ele só falou que tem um êmbolo. Temos aqui, ó. Lembra? Não, né? É um pistão contendo gás. Aqui nós temos um objeto. Aqui temos altura. E essa altura, gente, ela varia de acordo com o calor fornecido por esse gráfico aqui, ó. Então, para a substância M, nós temos uma variação. Para a substância V, nós temos uma outra variação. Como que a gente vai lidar com isso? Então, galera, vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber, que aqui nós temos o volume em função da temperatura. Ou seja, o volume, gente, ele aumenta ou diminui de acordo com a temperatura. Sendo que o número de mols e a pressão é constante. Então, nRT, nR sobre P, quer dizer, é constante. Nós temos, na realidade, uma transformação isobárica. Lembrando que o volume, gente, ele depende da área vezes a altura. A área é a mesma. A altura vai variando aqui, né? De acordo com a substância, vamos ter alturas diferentes. Então, o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Então, pessoal, vamos dar uma analisada agora no gráfico aqui. Repare que aqui nós temos uma quantidade de calor fornecida igual para as duas amostras. Na amostra M, nós vamos ter uma altura menor. E na amostra M, olha só, a altura vai ser maior. E aí, para que isso? Você tem que lembrar que o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. A área da base é constante. É essa daqui de baixo aqui. A altura aqui está variando. Então, aquele que tiver a maior altura vai ter o quê, gente? Um volume maior. Não é isso? Se M tem o volume maior, que ele tem a maior altura, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura de M vai ser maior, não é? Para essa igualdade, para esse aqui continuar igual, se esse daqui aumenta, o outro também tem que aumentar, gente. Para manter a mesma proporção, para continuar a igualdade, ok? Então, eu já sei aqui que a temperatura, olha só, com esse dado eu consigo descobrir que a temperatura de M é maior que a temperatura de V, beleza? É essa a resposta não, porque aqui não pediu nenhuma temperatura. Mas aí, eu posso relacionar com a capacidade térmica. Qual é a capacidade térmica? Então, pessoal, a quantidade de calor fornecida por M é igual à quantidade de calor fornecida por V. A capacidade térmica de M vezes a variação de temperatura de M tem que ser igual à capacidade térmica de V vezes a variação de temperatura de V. Beleza, a única coisa que eu sei é que a temperatura de M é maior que a temperatura de V. Então, o que eu posso dizer? Para esses dois ficarem iguais, já que esse daqui é o menor, esse aqui tem que ser maior, para compensar. É como se tivesse um produto, vou botar dois valores aqui, olha. Se eu tivesse 10 vezes 100, o outro lado tem que ser igual. Então, lá o outro lado vai ter o quê? 200 vezes 5. Um exemplo aqui, bem, com valores numéricos, para você ter essa visão. 200 vezes 5 dá 1.000 e 100 vezes 10 dá 1.000. Então, os dois lados tem que se preparar. Então, só posso afirmar isso aqui, nesse contexto aqui, que a capacidade térmica de V é maior que a capacidade térmica de M. Então, a resposta aqui, seria a letra E, menor capacidade calorífica. Ok, galera. Então, foi uma questãozinha que caiu no Enem 2014. Não é questão fácil, é uma questão mais complicadinha. Com certeza, não teve um grande número de acerto, né? Enem 2015. Bom, pessoal, nesse Enem aqui, o que ocorreu? Ele pediu uma propriedade que envolve a calorimetria. E é mais conceitual. Então, ele quer um fluido que não permita que o motor do carro suba altas temperaturas. Esse fluido tem uma propriedade específica e a gente vai estar falando nele. Mas antes, eu gostaria que você conhecesse essa tabelinha aqui. Calor específico, exemplo, a água é igual a 1. O gelo é 0,5. O alumínio é 0,21. A areia é 0,2. O vidro, 0,16. O aço é 0,1. E o ouro é 0,03. Agora, vamos entender o seguinte. A água, gente, é uma caloria para uma grama de água subir um grão Celsius. Está vendo? Calorias por grama vezes grau Celsius. Essa é a unidade do calor específico, certo? Beleza. Então, eu tenho que fornecer um cal para uma grama de água subir o quê? Um grau Celsius. E se eu fornecer, por exemplo, um cal para o aço? Ele vai subir um grau Celsius, gente? Não, ele não vai subir um grau Celsius. Ele vai subir 10 graus Celsius. Por quê? Quando eu fornecer um cal para uma grama de aço, o calor específico do aço é 0,1. Ou seja, estou fornecendo 10 vezes mais. Então, a temperatura dele vai subir 10 graus Celsius. Porque é 10 vezes mais o calor específico dele. É 0,1 para ele subir um grau Celsius. Então, 1 é 10 vezes mais que 0,1. Então, ele vai subir 10 graus Celsius. Então, pessoal, dentro dos elementos aqui apresentados, a água tem o maior calor específico. Ou seja, precisa de uma quantidade muito grande de calor para 1 grau Celsius, para aumentar 1 grau Celsius. Certo? Qualquer um desses aqui, a menor quantidade de calor fornecido, ele já vai aumentar muito mais a temperatura. Então, galera, a propriedade que está aqui, para cumprir esse objetivo, para ter uma maior eficiência, é o alto calor específico. Então, a resposta seria a letra A aqui. Ok, galera? Estamos entendendo o porquê da resposta? Então, questão tranquila. Não é muito difícil. Beleza? Vamos ver aqui, também no Enem 2015, caiu uma outra questão envolvendo termologia. E também envolve trocas de calor. Olha só, para fazer essa questão, gente, você tem que saber o seguinte, vamos misturar água quente com água fria. Ok? E ele falou aqui, 1 terço da água fria para 2 terços de água quente. Então, a mistura é isso daqui. Só que ele não deu o valor das massas. Olha só que interessante. Se ele não deu o valor das massas, não importa. A gente vai calcular assim mesmo. No final, ele quer o quê? A temperatura final. Então, a soma da quantidade de calor de água fria com a água quente, tem que dar zero. Que é a troca de calor. Um recebe, o outro perde, certo? Então, vamos botar aqui as massas. 1 terço da massa, o calor específico é o mesmo, e 2 terços, que é o da água quente. Então, pessoal, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar uma temperatura final igual a 30. Mas essa também não é a resposta. Ele olha aqui o tipo de selo e quer saber a variação de temperatura. Porque depois de 6 horas, aqui embaixo ele informa, a garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e ela se encontra o quê? A 16. Bom, gente, o que acontece aqui? Depois que eu misturei a água quente com a água fria e vi a temperatura final, entrou em equilíbrio e tal, foi 30. Depois de 6 horas, a água passou a ficar a 16. Então, a gente vai ver qual é a variação de temperatura aqui. Vamos ver como que a gente vai calcular isso daqui. Vamos pegar aqui a temperatura e vamos dividir por 30, ok? E vamos calcular o quê? O percentual. Esse percentual é 47. Logo, a resposta aqui, gente, é a letra D, que mais se enquadra, que está entre 40 e 55. Ok, galera? Então, essa foi a questãozinha que envolve quantidade de calor, trocas de calor, ok? Enem 2015. Galera, essa questão do Enem 2015, vamos ver a seguinte situação. Quando você abre a geladeira e logo fecha e tenta abrir de novo, você vê que fica difícil para abrir, não é? O que acontece? Por que isso ocorre? Por que a gente encontra essa dificuldade de tentar abrir novamente a geladeira? A explicação está na equação de Creperon, ou na equação dos gases, né? Por quê? Quando você abre a geladeira e quando você fecha, a temperatura cai lá dentro. Isso você pode notar também, quando você fecha a porta, logo o motor da geladeira liga e começa a fazer um barulho, não é? Então, ela começa a temperatura cair. Se a temperatura cai, o volume, ele mantém o mesmo, porque o volume da geladeira não vai aumentar, não vai diminuir. O que vai acontecer para ele manter essa constante aqui? Vamos supor que é o ar, né? É o gás ideal, né? Lógico, né? E nós estamos partindo desse ponto. E para manter essa constante aqui, se a temperatura diminui e o volume é o mesmo, a pressão vai ter que diminuir também, não é? Porque a constante, gente, a constante dos gases, ela não muda, é constante, né? O risco é desse nome. Para manter essa constante com o mesmo valor, se um diminui, o outro também tem que diminuir para se manter. Logo, a resposta para essa questão seria a letra D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Então, a pressão externa está maior que a pressão no interior da geladeira. Por isso que você tenta puxar a geladeira e ela não abre. Ok, galera? Vamos lá para o Enem 2016. Agora, uma questão envolvendo condutividade térmica, propagação de calor. E essa questão é muito bacana, gente, entender. Não tem cálculo, mas é preciso entender. Então, primeiramente, vamos ver aqui, ó, alguns materiais. Por exemplo, o ar seco, ele tem uma condutividade térmica bem baixa. Olha só, 0,006. Ok? Essa aqui é uma constante K de condutividade térmica. E vai aumentando, ó. O vidro já tem uma condutividade térmica maior que ele. O gelo já é um pouquinho maior. E os metais, vocês podem reparar que a condutividade térmica só vai aumentando. A prata, dentre esses daqui, a prata é o mais condutor térmico. Ou seja, é mais fácil trocar calor com a prata do que com o ouro. Então, pessoal, existem materiais bons condutores. E existem materiais que são bons isolantes. Ok? Bom, beleza. Agora, vamos ver aqui o que o professor fez. A primeira experiência é que ele botou uma tigela, né? Uma bandeja. Uma bandeja de mesma massa. Uma de metal, né? E a outra de plástico. E colocou na geladeira e perguntou aos alunos. Beleza? Tá. Quando coloca uma coisa na geladeira, depois de um certo tempo, os dois vão ficar na mesma temperatura. Mas quando você coloca a mão em um e no outro, você vai pensar o quê? Que a bandeja que é de metal parece estar o quê? Mais fria. Parece, mas não. Ela está na mesma temperatura. Certo? O que ocorre ali é porque o metal, que é alumínio, tem alta condutividade térmica. Olha aqui, olha para a tabela. É 0,5. E o adplástico deve estar nessa região aqui, que são bons isolantes. Ok? Então, os metais são bons condutores térmicos. E ele fez a segunda experiência. Que ele botou aqui duas bandejas, né? Então, eu peguei essa daqui para ilustrar para vocês. E aqui uma de plástico, outra de alumínio. Então, pessoal, colocou gelo. Qual que vai trocar mais calor? A que vai trocar mais calor é a bandeja de alumínio. Beleza? Porque ela tem o quê? Um, uma condutividade térmica maior. Beleza, gente? Então, foi essa a questão que caiu no Enem 2016. E só foi essa, hein? 2017, caiu essa questãozinha aqui que envolve o quê? Potência e calor sensível. E essa questão, galera, foi resolvida na aula 1. Então, se você não assistiu a aula 1, que envolve energia, assista lá, que eu expliquei essa questão direitinho, passo a passo. Beleza? Até as pegadinhas que tinha nela. Então, galera, foi isso daí. Espero que você tenha entendido, gostado. Vamos dar continuidade aí. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. E vamos para cima. Que esse domingo o Enem vai ser seu. Você vai ser um aniversário. Valeu!